A agroecologia é importante porque ela contribui muito para a preservação do ambiente, do meio ambiente. Preservação e uso racional dos recursos naturais, do solo, da água, das variedades e espécies de plantas que a gente tem. Porque no cultivo tradicional é aquele monocultivo, é uma variedade só, uma espécie só. A agroecologia é rica, você vai cultivar variedades diversas, espécies diversas. Tem importância social também, porque a organização dos produtores é diferente. São pequenos produtores, muitas vezes produtores familiares, pequenos núcleos, eles têm uma relação muito de cooperação um com o outro. É uma lógica diferente da lógica de competição, de consumo desenfreado dos grandes produtores. Quem vem aqui na praça hoje tem a oportunidade de conversar direto com os produtores. Não é só comprar o produto, mas saber também de onde ele vem, como ele é cultivado, quem cultiva. É uma forma de levantar a discussão. Com felicidade, quando nós recebemos o convite para que viesse aqui. Nós tivemos uma vez, fomos bem recebidos, bem tratados, né? E nós adquirimos também um conhecimento um pouco com os estudantes que nos procuraram. Já vem os professores, os estudantes, perguntam, a gente tira foto. E isso é muito classificante para a gente que está a ver, esquecido até pelos órgãos governamentais. Música 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 Música